O conjunto arquitetônico onde está o Instituto Tomiotak é formado por um edifício de 26 andares e um outro de seis andares, dando num espaço entre a rua Pedroso e Moraes e a avenida Faria Lima. E num bairro de Pinheiros, onde dez anos após o início da utilização, a gente vê que existiu uma grande reformulação do bairro. Os próprios moradores foram reformando as suas casas, alguns venderam as casas extremamente valorizadas e isso tudo fez com que o espaço onde está o Instituto se ligasse diretamente à rua, não só fisicamente, mas pela atividade que se exerce lá dentro. O edifício contém esse Instituto Tomiotak, que é um espaço de arte, então as pessoas podem entrar para visitar as produções. Futuramente haverá os teatros e haverá o centro de conferências, de convenções, onde as pessoas podem então assistir conferências, participar de debates, participar de convenções, reuniões empresariais. E fora isso, o uso com um edifício de 26 andares e um outro de 6 andares. Então isso contém uma população de 1.600 pessoas, que faz com que esse movimento interno seja um movimento que você vê no centro da cidade. Isso aí colocado no bairro de Pinheiros, onde então as pessoas podem passar o dia inteiro, não só com o trabalho, mas com atividades de lazer também. E esse prédio aí, essa torre, é vista de quilômetros de distância. Você vê fora de São Paulo, da Vila Marginal, de dentro da cidade, da Vila Madalena, de Pinheiros, do Alto de Pinheiros. Então o edifício é muito visto de todos os lugares e é uma marca de um local em que a confluência dos bairros mais ricos, que vem a partir do Jardim Europa Morumbi, encontrando os bairros de classe média, mas uma classe média muito especial que é de Pinheiros e de Vila Madalena, e com o bairro mais novo, que é o bairro do Alto de Pinheiros. Então isso aí é mais ou menos o marco divisório dessas três regiões da cidade.